Fala comigo, sou a Top, tudo bem, bem, bem? Tudo bem, meu bem? No vídeo de hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha rotina arrumando o quarto das crianças, pra vocês verem aí que aqui é vida real, tá? Sim, eu tenho que arrumar o quarto, o quarto deles não é o quarto mais bonito do mundo, mas é o quartinho deles, eles gostam bastante e com o tempo a gente vai evoluindo deixando cada vez mais com a cara deles, então é isso. Assista o vídeo que eu sei que você vai gostar, deixa o teu like aqui embaixo e comenta também, dê sugestões e ideias aqui pra esse quarto. Então, eu acabei de chegar da rua e aí vou arrumar o quartinho deles aqui que tá maior zona, então vou arrumar, porque o Benjamin tá com o mouse agora pra poder usar o computadorzinho dele, porque o mouse quebrou, e eu vou dar uma arrumadinha aqui rapidinho, bem rapidinho pra poder eles ficarem mais confortáveis. O quarto deles é bem pequenino, tá vendo? Então, eu vou só dar uma arrumadinha rapidinha, que é pra poder ficar mais confortável, porque é pequeno, né? Então, vamos lá, vamos começar a arrumar. Fih, bota isso aqui na cadeira pra você sentar, ó. Pra não ficar machucando, bota aí. Isso, neném. Só que bota na cadeira. Hum, tá bom. Bota lá no sofá, que não vai arrumar lá no negócio de vocês. Tá. Peraí, filho, o que você tá fazendo? Nada. Vai querer ser bobo, rapaz. Tá. Esse aqui, gente, era o meu entridom, que ficava na minha cama, quem lembra? E aí, como bem ele já tá grandão pro dele, eu deixei esse pra ele, porque é azul, e o quarto deles praticamente vai ser com a tonalidade azul. Uhum. Você gosta de azul, Fih? Uhum. Eu gosto. Gosto? É. Tem meu quarto aqui. O ar aqui em vez é verde, então a gente coloca tudo verde, né? Não tem jeito. É. É. O ar aqui em vez é verde, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E ó, esse que era do Benjamin, vai ficar já pro Alex, né? Porque o Alex tá grandão, gente. Quem viu o Alex, pequenininho, imagina que ele tá grandão. Olha aí que eu vou mostrar pra vocês. Olha lá, não. Ó, os brinquedos já estão aqui no cantinho arrumado. A gente tem muito brinquedo, então fica uma parte naquela caixa preta. Outra parte nesse cesto aqui e outra aqui. Mas a intenção, eu quero comprar várias caixinhas pra guardar, porque fica mais fácil, né? E aí agora eu vou pro outro lado. Que tem umas tábuas ali. Que ficaram ali. Ó, tem uma mesa ali, né? E a cama, então lá no que não consegue acesso pra lá. Mas, eu quero tirar, porque eu quero botar o ventilador deles ali. Pro Benjamin ficar aqui à vontade e ter mais espaço pra eles brincarem. Então eu vou tirar essas tábuas aqui e já volto, tá? Olha aqui, os brinquedos, tá? Trata esses brinquedos aí. Olha que legal. Olha que legal, olha. Olha que legal. Bota ali em cima. Vai encher ferro. Tô tentando. Tia. O que? O que? Eu tô sentando aqui e vou bater na bolada. Hum? É da tomada? É. Preste atenção mesmo o que que eu falo pra você. Quando você for sentar, você pode sentar aqui se você quiser puxar. Tá? Não tem santa cadeira não? Não, aqui não vai cadeira. Aí você senta na cama e puxa. Puxa pra cá assim, ó. Não tem problema. E o legal é que se você quiser puxar em geral. É aqui, ó. Só aqui, tá? Tá. A cadeira não entra aqui. É? Eu achei. Deixa eu ver. É. É. Que que dá a sua panela, né? Que que tem aquela panela, né? Será que tem um? Será que tem outro? Será que tem outro ver saber? Será que tem outro vero? Será que tem todas as patas? Sei lá, que tem ternas? Será que tem quando tem axão? Será que tem umенный? Tchau. Pega a sandália segundo e bota lá dentro do brinquedo. Aqui é o meu chapéu. Bota o chapéu aqui. Aqui, bota o chapéu aqui. O ganchinho. Terminei o quarto. Beijo, mas você acha o quarto pequeno? Não. Ele não acha esse quarto pequeno, mas eu acho. E aí tá pronto, ó. Tem um espaço aqui pra ele brincar, ó. Mas eu acho pequeno pra dois ainda mais, porque eles vão crescer. E vou mostrar agora pra vocês como é que ficou. Então assim ficou o quartinho deles, ó. A cama do Benjamin fica ali. A do Ana que fica aqui, porque ele gosta de ficar bem pertinho do irmão. E, gente, o berço dele eu tenho que lavar urgente. Porque esse menino aqui, ele pega e fica esfregando a mão aqui, ó. Tudo ele esfrega ali e tal. Uma belezura, ó, como é que tá. O outro lado tá bonitinho, mas esse aqui... E pra mim fazer isso eu tenho que levar lá pra casa da minha mãe. Aqui ficou a cama do Benjamin com o Benjamin. Os meus quadros ficaram aqui por enquanto. Depois a gente quer colocar umas prateleiras com os infantinhos bem deles. E aqui, ó, eu coloquei o pisca-pisca. Pra quando eles forem dormir, ficar assim, ó. E, ó, aqui ficou a cortina. E aqui essa parede. Que futuramente eu tento colocar a cama do Anaquim aqui, tá? Mas primeiro a gente vai ter que mexer lá no banheiro. Porque tá tendo uma infiltração lá de fora. Que tá pegando aqui, pegando o banheiro do nada. Então a gente não tá colocando nada aqui, ó. Só os brinquedos mesmo, porque tá sempre em movimento. Sempre lavando e tal. Essa é a minha rotina. Eu sempre dou uma arrumadinha no quarto deles. Às vezes, né, não dá. Mas eu tento sempre tá arrumando, porque o quarto é bem pequenininho. E aí fica mais confortável pra eles. Porém, às vezes eles fazem muita bagunça. O dia tá muito corrido. E aí eu não consigo arrumar e fica no estado que vocês viram. E... É isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero depois estar fazendo uma decoração aqui. E deixando com mais a carinha deles, né. Pra ficar aí no quarto bem bonitinho. Pra eles poderem se sentir mais confortável. Porque o Benjamin e o Anakin são crianças incríveis. No que a gente faz, eles acham o máximo. Eles gostam. Eles... Sabe? Qualquer bobeirinho. Pisca, pisca. Ele tá... Enlouquecido com pisca, pisca. E é isso. Um... Super beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.